Foi enterrado um vereador de Jaguaraçu, no Vale do Aço, que morreu quando fazia a limpeza de um terreno na zona rural. Fiquei muito triste com essa notícia aqui ontem também, viu? Um incêndio atingiu a vegetação e Antônio Isaías Gonzaga inalou muita fumaça. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam o caso e agora você confere a reportagem completa aqui no Balan Geral. Pode balançar. Jaguaraçu fica a cerca de 120 quilômetros da capital mineira. Com pouco mais de 3 mil habitantes, amanheceu de luto pela morte do vereador Antônio Isaías Gonzaga, de 59 anos, do PL. Ele morreu após inalar fumaça durante um incêndio no último sábado. O vereador realizava um serviço de capina em um terreno de propriedade do prefeito Márcio Lima de Paula, do PSDB. O vereador finalizava uma limpeza nesta área de pastagem quando tudo aconteceu. O incêndio se alastrou rapidamente pela vegetação em um dia quente e seco. O vereador teria tentado apagar as chamas, mas acabou sufocado pela fumaça. Ele foi socorrido do local inconsciente e, segundo a família, levado para um hospital de Timóteo, onde ficou entubado e morreu horas depois. No sábado, ele saiu de casa cedo para ir trabalhar lá no Márcio, para ajudar lá no pasto. E, como, né, devido a esse tempo seco, está tendo tantas queimadas e não sei de onde surgiu o fogo, o que aconteceu, ele foi ajudar a apagar o fogo. E, quando eu só recebi a notícia que estava desmaiado, fomos para o hospital e daí ele veio a óbito. Por telefone, o prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula, disse que ele e o vereador eram amigos e que Antônio tinha o costume de ajudar as pessoas com o serviço de limpeza em lotes. O prefeito lamentou a morte repentina do parlamentar. Não sei se ele foi queimar alguma coisa próximo aí, o negócio perdeu o controle e ele ficou apavorado com isso. Não era feitinho dele, inclusive, ele fazia parte dos brigadistas aí de Jaguaraçu, sempre da parte de fogo que tinha na cidade, eu sempre participei ativamente com eles aí. Ele era um dos caras de frente de combate aí, sempre foi um cara que combateu os empêndios. E eu tenho certeza absoluta, não foi culpa dele em nada. Ele foi fazer alguma coisa lá que parece ser coisa do destino, alguma coisa que não dá para entender. A gente percebe que o senhor está bastante abalado, né? É, eu vou estar nessa ligação. Tá bom, muito obrigada, prefeito. De nada. O vereador estava no quarto mandato e foi presidente da Câmara por quatro vezes. Segundo a família, era conhecido por ajudar as pessoas, legado que será lembrado pelos dois filhos. Eu perdi o exemplo de pai, de homem, de marido, de ser humano mesmo, né? Tudo que meu pai fazia era pensando na gente, era pensando em todo mundo. Então, para ele, não tinha isso de, igual outras matérias postadas, de politicagem, disso, não tinha nada. Ele nunca fez nada pensando nisso. Ele sempre foi um homem honesto, um homem digno. Vocês podem procurar a cidade toda, todo mundo que conhece, que vai falar a mesma coisa, né? Sem chão. Imagino como vai ser daqui para frente sem ele. E tenho certeza que o legado aqui dele na terra foi lindo. Ele vai ficar para sempre marcado. O vereador foi sepultado no cemitério de Jaguaraçu. O município decretou luto de três dias.